A pão, inclusive, quando o Matheus Felipe Souza foi disputar, nós mostramos aqui na TV Leste, né? Agora o jovem se prepara para outras competições. Vamos ver aí, balança. Dos 17 anos, sete são dedicados ao Karatê. Determinação e muito treino levaram o jovem talento a disputar várias competições. Matheus Felipe Souza atravessou as fronteiras e fez bonito do outro lado do mundo, no Campeonato Mundial de Karatê Shotokan, em Tóquio, no Japão. Uma experiência inenarrável para o atleta. É um grande passo para a minha vida como atleta e como karateka também. A gente esteve no centro, no coração do Karatê Mundial, né? No Tóquio, não onde tudo começou, mas no país onde tudo começou e onde é o centro de toda a arte marcial, inclusive, do Karatê. É uma experiência incrível, não só de poder disputar com os melhores e disputar em um local totalmente diferente, onde é tudo novo, mas também de poder treinar com grandes referências, que são pessoas que são espelho para nós, que estamos aqui deste lado, mas que são os grandes, assim podemos dizer. Pessoas em que nós seguimos as linhas, que nós conhecemos por vídeos, livros, matérias, podemos ver pessoalmente e treinar ali no coração de tudo, onde eles dão as aulas diariamente, onde eles ensinam seus alunos, onde são gravados conteúdos para nós aqui do Brasil. Então, assim, é uma experiência sem igual. O atleta Matheus Felipe agora tem novos desafios. Ele participará do 28º Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan, que vai ser realizado em outubro deste ano, em Vitória, capital do Espírito Santo. A expectativa é de ganhar sempre, de competir, de dar o meu máximo, mas sempre o mesmo pensamento de que o meu oponente é igual a mim. Eu passei por um Mundial, mas isso não significa que eu sou melhor, mas isso significa que eu sou uma pessoa diferente. Passei por uma experiência diferente, adquiri mais conhecimento, como o meu sensei costuma dizer, uma maldadezinha de luta, não uma maldade ruim, mas uma maldade boa. De sempre saber que tem uma coisinha que a gente pode mudar ali, que vai reverter a situação, ou que vai nos dar uma vantagem. E continuar me esforçando, dando sempre o meu melhor, enfrentando os desafios que a gente sabe que sempre tem, que é o financeiro, por a gente não ter muito apoio com o nosso esporte, e também o desafio de treinar, porque o treinamento não pode parar, ele é sempre árduo, porque, como o sensei diz, sempre vai ter alguém acima de você. Então, jamais deixar de treinar. E é sob a orientação do treinador André Alves que Matheus está cada dia mais confiante. O treinador também comemora o desempenho do atleta e a oportunidade de ter sido técnico da seleção de Karatê. É um momento muito glorificante da minha vida, não só por ter participado do Mundial, mas ser convocado pela Confederação Brasileira de Karatê para fazer parte dessa delegação. E o mais importante ainda, de levar um representante de Governador Valadares, um adolescente, Matheus Felipe, um menino que começou no projeto social lutando pela paz da Polícia Militar, hoje é atleta aqui do Clube Filadélfia. Então, para nós é muito gratificante. André explica sobre alguns projetos que revelam novos talentos. Para entrar nos projetos é muito fácil. A gente tem aqui em Governador Valadares, no São Raimundo, no bairro São Raimundo, a gente tem também no Carapina. E é só procurar um desses gestores de lá para fazer as inscrições e a gente auxiliar de forma bem lúgica. E outra coisa, essa criança não paga um centavo pelas aulas. Os pais e responsáveis que têm o interesse de colocar os filhos nos projetos que são gratuitos podem entrar em contato pelo telefone 33 ao DDD 988007172 ou pelo Instagram, arroba Budocan GV. Está aí, né, o Vitor? Obrigadão, hein, Vitão? 33-988-007172 Instagram, arroba Budocan GV. Pai, eu não tenho idade para... Tem idade, meu bebê, para aprender? Você não consigo... Ah, não, 51, né? Ah, não aguento mais, não. Mas esse negócio é bacana, hein? Jô, jô, jô. Eu gosto. Ah!